E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, porém galera, eu tô um pouco assim, confuso, né? Eu vou dizer pra vocês o porquê que eu tô confuso. Eu comprei recentemente esse carro aqui, que no caso é uma Porsche Panameira, rapaziada. Isso mesmo, mano. A gente tá falando aí de uma Porsche Panameira híbrida, ano 2018, mano. É o carro mais louco que eu já tive, na minha opinião, sem mancada. Tipo, dos carros mais esportivos que eu já tive, foi um Audi A7. Depois eu tive um Corvette. Depois eu tive um Audi R8. Corvette e Audi R8 são carros de dois lugares, né? E agora eu tenho esse carro aqui, que é a Porsche Panameira. Ela tem o motor 2.9 híbrido, né? 2.9 turbo, biturbo, não sei. E o motor híbrido. Eu sei que esse carro aqui, ele dá aí aproximadamente 462 cavalos, ó. Vou mostrar aqui dentro pra vocês o jeito que ele é, mano. Por dentro, velho, esse carro é fera, mano. Esse carro, ele tipo, ele me deixa assim de queixo caído, rapaziada. Porque olha, mano. Mano, ele é incrível, velho. Bateria da chave está com pouca bateria. Opa. Bateria da chave está com pouca bateria. Tipo, isso mesmo. Eu sei que assim, esse carro, se não for o carro mais louco que eu já tive, ele tá disparado comparado aos outros. Tanto no assunto de conforto, né? Tanto no assunto de motor. Tipo, ele é um carro assim que, mano, me deixa de queixo caído assim durante o dia a dia, sabe? Tipo, é um carro assim que eu criei uma carisma muito grande por ele. Principalmente pelo fato dele ter dois motores. Uma gasolina, que é um motor 2.9. Vou mostrar pra vocês o motor. Ó, vamos abrir ali. Vocês estão vendo, né, mano? É uma Porsche, porém pra abrir o motor é praticamente igual o Chevette. É só puxar um negocinho ali, né? Eu não vou mostrar pra vocês o do Chevette, porque vai me dar uma canseira do caramba, mano. Eu sei que, ó, a Panameira, ó. Ai, meu Deus, tem algum botão por aqui, gente. Ai, meu Deus. Aonde? Aonde? Onde que é o botão? Ah, é ali, ó. Aqui. Ó. Nossa, tem amortecedor. Ó. Ó o motor dela, rapaziada. Toma. Motor 2.9 V6 e Hybrid. Esse motor aqui, rapaziada, é um motor de 2.9 V6. E o motor híbrido, que no caso é um motor elétrico, ele fica não sei aonde, mano. Eu não sei se é na parte da frente ou na parte de trás. Eu sei que atrás ficam as baterias. E isso aí soma 462 cavalos. Tipo, é um carrão, né? É um carro que, mano, eu não tenho o que falar mal dele. Não tenho o que eu reclamar desse carro. É uma nave. Uma nave espetacular. Ó, vamos fechar aqui. Fechado, né? Mano, é o melhor carro que eu já tive. Porque ele, além de ser esportivo, forte, ele também tem uma pegada, assim, de conforto. Aonde, pra usar ele no dia a dia, ele é muito bom, sabe? Tipo, ele facilita a vida, mano. É um carro que eu gosto muito de usar. Afinal, tipo, ele, por ter essa parte aí do motor elétrico, eu tenho carregado a bateria durante a noite. E isso, cara, eu consigo rodar o dia inteiro, sem nem precisar ligar o motor. Pra vocês terem uma ideia, hoje eu só liguei o motor uma vez, que foi fazendo um testezinho na rua. Aonde eu testei ali se uma menina se interessaria por mim apenas pelo carro, sabe? Então, eu dei uma partidinha só pra fazer um ronquinho. E, tipo, só por isso. Se não, eu estaria usando a eletricidade dele normal. Dá pra rodar até 40km ali com uma carga. Demora 8 horas pra carregar. Então, nesses tempos aí sombrios de gasolina, eu acabo que eu nem tô gastando gasolina direito com a Porsche Panameira. Graças a Deus, mano. Tipo, bizarro isso, né? Eu sei que, assim, eu tô pensando em pegar um outro carro. Um carro mais esportivo. Um carro, tipo assim, de dois lugares, mais baixo. E um carro em que eu sempre sonhei, né? Eu sempre sonhei, assim, na Ferrari 458 Itália. Porém, é um carro que tá custando acima de 2 milhões o ano 2010, né? Então, tem outras opções que eu quero mostrar aqui pra vocês. E eu quero ver o que vocês acham, né? Então, vou compartilhar esse momento aqui agora. E vocês vão me ajudar a decidir qual que pode ser o meu carro novo, galera. Isso mesmo, mano. Eu tô pensando nisso seriamente. Até porque eu tô vendendo essa caminhonete minha. É uma Maroc. Ela teve uma valorização muito boa. E somando aqui a Maroc e a Porsche Panameira, eu consigo dar uma entrada legal aí pra comprar, talvez, o carro dos meus sonhos. Então, eu quero compartilhar com vocês esse momento pra saber a opinião de vocês a respeito disso. Então, vamos subir ali no quarto que eu vou mostrar pra vocês o carro e os outros carros que eu tô pensando em trocar nessas duas naves aqui. Que ambos são o sonho de consumo aí de todo mundo, né? Então, vamos lá que vocês vão me entender. Rapaziada, o carro onde eu pensei que, mano, que fica ao meu alcance, que tipo assim, que é um carro que basicamente roda ali em torno do mesmo preço da Porsche Panameira e daria pra mim trocar por ela junto com a Maroc, que seria uma Lamborghini Gallardo. Isso mesmo, mano. Uma Lamborghini Gallardo. Ó, já tá até aqui nas minhas buscas a Lamborghini Gallardo e, ó, não tem nenhuma em Londrina. Londrina não tem tantos carros, assim, esportivos. Eu sei que é assim, rapaziada. Olha aqui as opções que tem, mano. É um modelo, assim, de ano um pouco mais antigo do que o meu carro, porém, é a famosa Lamborghini, né? Ó, eu abri uma aqui pra vocês darem uma olhada, pra vocês entenderem o meu ponto de vista. Que é uma Gallardo, super legeira, laranja. Cara, olha isso, mano. E que lugar bonito que ela tá, hein, mano? Olha, parece até, tipo, condomínio dos Estados Unidos. Mas é no Brasil. Olha essa Lambo, rapaziada. Tá 980 mil, né? Se a gente somar o preço da Maroc, dá, tipo, da Maroc com a Porsche Panameira, dá mais ou menos o mesmo preço. Então, talvez, fica bacana, né? E eu acredito que uma Lamborghini 2008, parada assim como a Ferrari 2010, não dá muita diferença, né? Dois anos ali, ambas são antigas, né? E olha essa, tá fenomenal. Cara, olha isso, rapaziada. Que carro lindo, mano. E o dono, pelo jeito, tem bom gosto. Tem logo uma Range Rover ali a tais. Range Rover, né? Também sou muito fã de Range Rover. E, mano, que louco, hein, velho? O banco dela é personalizado, né? Super nejeira. A interna, essa mesma interna, rapaziada, pra vários modelos. Até os modelos, assim, que tem um ano mais novo, é essa interna. Então, tipo, é um carro, assim, que vai ser bem parecido. Todos os anos de fabricação vão ser bem parecidos. Olha isso, mano. Cara, que nave, rapaziada. Que nave. Esse carro é um carro onde, tipo assim, existe a possibilidade da gente pegar, né? Ó, tem essa daqui, que é uma 2010. E ela é um modelo Spyder. Aquela que eu mostrei é um modelo... Onde não é Spyder. Não me veio o nome na cabeça agora. Onde a gente pode falar, né? Tipo, eu não lembro se é Copé ou se é Rete. Não sei, mano. Eu sei que a Spyder é a versão conversível. Olha essa, mano. Caraca, coisa linda, hein, rapaziada. Coisa linda, mano. Amarelona. Lembra muito uma em que eu aluguei lá nos Estados Unidos. Era bem parecida com essa. Inclusive, era Spyder também, né? Era conversível. Mano, muito louca, velho. Um milhão e trezentos, né? Uma 2010. Por isso que eu tô falando. É, tipo, pra uma 2008, pra uma 2010, os carros são modelos idênticos. Então, tipo, talvez não compensa, né? Ó, 2010, 2011, a Monty... É Spyder essa aqui? Essa aqui não é Spyder, pelo que eu tô vendo. Ó, nossa senhora. Rapaziada. Tem o porta-malas ali na frente. Caraca, o porta-malas dela na frente é maior do que o porta-malas que tinha no Audi R8, hein? Ó, essa é 2010, 2011. Olha a interna. Quer ver, ó? Qual que é a 2008 aqui, ó? Olha a 2008, rapaziada. Olha a interna da 2008. Aí você vê a interna dessa. Que é 2010, 2011, né? Que eu falei, né? Ó, 2011 essa aqui. Então, tipo, não muda, né? Nossa, muito bonita essa branca, mano. Você é louco, rapaziada. Olha o motorzão, mano. Cara, é bem cruel a dúvida, viu, rapaziada? É bem cruel, mano. Tipo, é... Eu tenho medo, talvez, de pegar um carro um pouco mais antigo assim e ele acabar apresentando algum problema, né? Tipo, a gente não sabe. Eu sei que... Olha aqui na tela, ó. Vou mostrar aqui pra vocês dois anúncios. A gente tem aqui uma 2007, 2008 por 929 mil. E a gente tem uma aqui, 2010 por 1 milhão 380. Então, tipo, ambas são iguais, né? Tipo, a 2008, mano, é a mesma interna da 2010. Quer ver? Ó, vamos abrir essa 2008 aqui pra vocês verem também, ó. Nossa, mostra esse laranjão aqui. Olha. Tá linda, mano. E, mano, capricharam aqui na foto. Olha que coisa linda, mano. Na aerofoliozão. O banco dela. Tá maravilhoso, mano. Entendeu, rapaziada? Essa aqui é uma 2008, mano. Olha isso. Tá impecável. Impecável, né? E no final, ó. Olha a parte de dentro. Né? Igualzinho. Da mais antiga. Né? Da mais velha também. Da mais nova. Não sei como que os outros falam. Né? Esse aqui, ó. Que nem a aula 2010, essa aqui. 2010, 11. Né? Olha o volante. E aí a gente vem aqui nessa aqui que é 2007, 8. 2007, 8. Ó o volante. Ó. É igualzinho, mano. Tipo, painel ali, ó. Os botões, ó. Ó. São todas idênticas, mano. São todas idênticas. Olha isso. Olha o tamanho desse motor. Mano. Cê é louco, rapaziada. Eu acho que agora vai, mano. E aí? Será que o banco vai aprovar? Será que o banco vai aprovar? Comprar a minha Lamborghini? Eu vou tentar comprar a minha Lamborghini. Ah, não vai ter jeito, mano. Tô indo amanhã financiar a minha nova Lamborghini. Tô indo amanhã. Já pensou? Será, mano? Que eu faço uma dessa, rapaziada? Vocês sairiam de um carro igual a Porsche Panamera 2018 para um carro 2008? O que vocês fariam no meu lugar? Deixa aí nos comentários. Comenta aí pra mim. Vou estar lendo o comentário de vocês. Então, capricha que eu vou estar de olho. Beleza, galera? Bom, vou fazer no seguinte. Vou encerrar por aqui. Amanhã eu tô de volta. Meio dia vai ter um teste aqui no canal. Muito legal. Então, ativa o sininho de notificação para você não perder o vídeo que eu vou postar amanhã, meio dia, aqui no canal. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. E aí E aí